Bem-vindo então ao próximo módulo, muito simples assim como o anterior de risco é o nosso de retorno que ele utiliza a mesma tração, digamos assim, a mesma ferramenta técnica para definir os nossos retornos então se para a área de negociação a gente utiliza o conhecimento de resistência móvel, suporte móvel e os estáticos para o alvo é a mesma coisa, então a gente resolveu operar aqui, lembra? Deixa eu colocar um pouco mais transparente, a gente resolveu operar ali e o nosso alvo a partir deste ponto aqui, ele é tão simples quanto a definição da negociação então nós tivemos aqui, certo? Este cara, deixa eu pôr aqui, ups Tivemos aqui, perdão, este cara Bom Legal, tivemos também, algumas vezes, caras como este aqui Então, uma Duas, muito parecida Legal E o último e mais recente Este cara aqui Então, neste momento, eu tenho três alvos Quatro e cinco Então, aqui eu vou definir muito antes de eu entrar no trade Eu já vou saber onde eles estarão A maioria deles, ou todos eles, serão móveis Porque eles vão de acordo com o ponto onde eu entrei Certo? E aí eu vou poder definir a minha estratégia Pô, eu faço um parcial aqui, faço outro parcial aqui Depois largo até o final Que foi exatamente o fundão de tudo aqui O 100 Bom Certo? E a partir destes alvos Eu vou passar para o próximo módulo Que eu vou falar para vocês Que será um módulo sobre risco e retorno Vocês já devem imaginar mais ou menos como ele vai ser Mas, basicamente, eu defino meus alvos antes E os meus alvos, tanto quanto Os meus riscos E também, principalmente, a minha área de negociação Onde eu vou comprar, onde eu vou vender Elas todas se baseiam Em demandas Que aconteceram num passado recente E eu vou brincar no gráfico Onde o preço repete o mesmo comportamento Porque, como eu falei anteriormente Os participantes do mercado Eles continuam sendo os mesmos Por isso as emoções são muito parecidas E a intensidade, o apetite Eu sempre posto no outro nível A palavra apetite Porque, para mim, essa demanda aqui Ela significa um apetite Um poder de venda Um poder de compra Certo? E o quanto a pessoa, a instituição acredita E a gente tende a repetir esse cara Diversas vezes, meu Então, não tem muito segredo Só com uma ferramenta de linha A gente já seguiu esse fluxo aqui Beleza? Então, sem segredo, galera A única coisa que é um pouco mais complicadinha Seria o tamanho da sua mão Por exemplo, eu estou com três contratos Que seja Então, parcial Pode fazer mais um aqui E deixa o último para sangrar lá Certo? Então, vamos para o próximo modo agora De risco Retorno Tchau Tchau